Questão de função do primeiro grau do Enem de 2024, vem comigo! Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mas um custo variável, ou seja, eu tô lidando com a função do primeiro grau, tá? Um AX mais B, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta este custo para três quantidades de mochilas produzidas, né? Custo total é real para a produção de 80 milhões de mochilas. Perdão que a minha foto ainda ficou um pouco desfocada aqui pra vocês. Mas vamos lá. Primeiro passo, eu quero descobrir, preciso de alguma coisa aqui pra descobrir o valor de A e de B, né? No meu AX mais B. Como que eu faço isso? De 30 pra 50, aumentou 20 mochilas. E o meu custo aumentou 600 reais, certo? 600 dividido por 20, eu tenho um total de 30 reais o valor de cada mochila. Então, eu tenho um valor fixo, mais 30 reais por mochila. Vamos descobrir o valor fixo agora. O valor fixo vai ser 50 mochilas, ó, 30 mochilas, deu 1.050, certo? Se cada mochila custa 30 reais, 30 vezes 30 dá 900 reais só de mochilas, mais o valor fixo. 1.050 menos 900, vai dar pra gente... Vai dar aqui pra gente, 0 menos 0, 5 menos 0, 5, 10 menos 9, 1. Deu 150 de valor fixo, mais o valor das mochilas. Então, aqui é uma função, meu Y, é igual a 30 vezes a quantidade de mochila, chamar de X, mais um valor fixo, que é 150, tá bom? Continuando, então. Eu quero agora saber o valor para 80 mochilas. Então, 30 vezes 80 mais 150 é o nosso valor que eu quero descobrir, tá? 30 vezes 80, 3 vezes 8 dá 24, mais dois zeros, mais 150, vai dar 2.550, a alternativa letra C de casa, tá bom? Quer aprender toda a matemática comigo para o Enem de 2025, um ano de preparação ao meu lado? Então, manda uma mensagem agora, o link está aqui na descrição do perfil.